Nos Estados Unidos, há leis que são próprias em um estado, mas que não vingam em outro. Há uma federação. No Brasil, há restrições à federação. A nossa ideia de direito trata o nosso território de maneira mais homogênea que os americanos. Agora, o bom senso, no caso nosso, indica que nós não podemos nos furtar a notar que é razoável admitir uma homogeneidade no território, de modo que você não tenha possibilidades de simplesmente escapar de crimes. Por conta de atravessar um rio, por conta de se esconder num sítio, por conta de dar um pulo em cima de uma pedra. É muito estranho que esteja sendo desprezado no Brasil. Bolsonaro pensa em fazer uma lei Onde? Aqui há uma cerca. Se você atira numa pessoa aqui, é crime. Se você atira nela desse lado da cerca, não é. Que maluquice é essa? A pessoa tá aqui. Eu empurro ela aqui pra dentro pra poder matá-la? E sair impune? Isso é a coisa mais maluca. Bem, gente, de certo modo, o que o Senado fez hoje, em relação à homofobia, é parecido. No território nacional, o Senado aprovou, a homofobia é crime. Ok. Ótimo. De repente aparece uma cláusula que isso não vale para os templos religiosos. Que a manifestação de afeto dentro dos templos religiosos, não pode. Quer dizer, homofobia é crime ou não é? Não, não é. Por quê? Porque todo lugar pode ser um templo, né? Tem templo em quintal, tem templo em tudo quanto é lugar agora. Pra não pagar imposto, todo mundo faz um templo. Pra enganar trouxa, todo mundo faz um templo. E aí, meu amigo? Eu entro com uma moça de mão dada num templo, tudo bem. Mas se eu entrar dois homens de mão dada, eles podem ser escorraçados, podem ser agredidos, podem ser xingados. Mas do que adiantou essa lei, então? Quer dizer, religião já é uma coisa hipócrita por natureza, né? Principalmente essas que estão aí, que só servem pra caçar níquel. Aí se oficializa a hipocrisia. Ou seja, o sujeito tá na frente da igreja, passa um casal, dois homens ou duas mulheres, de mão dada, o sujeito fala, boa noite, ô, boa noite. Aí, o casal entra na igreja, esse sujeito entra. Dentro da... Passou a porta, ele dá uma cacetada nos dois. Fala, mas você falou boa noite pra mim. Sim, lá fora, mas aqui dentro, aqui dentro vocês são dois viadinhos que eu vou bater. Gente, mas o que que é isso? Que nós estamos... Esses deputados, esses senadores que aprovaram isso, senadores, qual é o grau de instrução dessa gente? Pra ser senador já precisa ser mais velho. Qual é o grau de instrução dessa gente que eles não entenderam a homogeneidade do espaço? Nós estamos lutando pra criar uma situação no Brasil onde as pessoas possam atravessar lugares, pertencer aos lugares, ocupar os espaços. Nós estamos desesperados pra botar os negros dentro da universidade pra que eles possam ocupar todos os lugares que eles têm direito, que a gente veja o negro em todos os lugares e com isso diminua o preconceito. Nós estamos lutando para que o terreno do país seja possível de ser ocupado por todos. Aí vem um senado que seleciona partes de um ladrilho, né? Partes de um chão onde você pode exercer homofobia. aí vem um cara me dizer a seguinte coisa. Não, Paulo, tá certo porque e se o gay começa a se beijar dentro da igreja? Falei, e se o hétero começa a se beijar dentro da igreja? O que você faz? O cara pensou, pensou. É, não pode, né? Falei, não é que não pode, meu amigo. Pode! Problema é, quando você ultrapassa certos limites, há uma lei que chama atentado ao pudor. A mesma lei que você aplica para o hétero, você aplica para o gay. Não! Na cabeça do cara, tem que, o gay faz promiscuidade, e o hétero não. Então tem que punir o gay antes dele fazer. Porque imagina uma criança vendo dois homens se beijar, né? Não, 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 gente, tá tudo errado. Tá tudo errado nesse Senado. Ou se tem uma lei contra homofobia para todo o território nacional e não tem garagem, não, não é nada. Eu entro na minha garagem e lá eu posso ser homofóbico. Que garagem, o capeta? Porque todo mundo tem igreja dentro de garagem agora. Ora, bolas. não, 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 não tem, não pode ter uma coisa dessa. Isso é inconstitucional. O país não pode ter restrições para as pessoas que querem ser afetuosas com os outros. A restrição que existe é o atentado ao pudor e já existe para todo mundo. Não tem que criar um gueto de pessoas que podem ser agredidas em determinados lugares. Então não vale nada a lei. Que negócio é esse? Ou se ensina as religiões a respeitarem as pessoas ou não vale a pena ter religião? Se é para a religião ter prerrogativas e desrespeitar os outros, então por que que nós temos religião? Não serve para nada. Não serve para nada. Só serve para criar bandido. Porque se você fala para uma pessoa que ela pode ser homofóbico dentro da igreja dela, você está dizendo que ela é o quê? Que ela é religiosa? Não, que ela é bandida. Ou seja, o fato dela ser religiosa a torna bandida. Você põe a religião numa condição pior do que ela já está. Ou seja, você autoriza a religião a fazer o mal. Pertenceu a uma religião que deveria ser fazer o bem, a lei autoriza a fazer o mal. já existe lei para o atentado ao pudor. Serve para todo mundo. Só não serve para os cachorros que eles podem fazer sexo na rua. Os homens se fizerem sexo na rua não pode. Não pode. Mas beijar pode. Agora, se o sujeito vai na igreja e alguém reclama dele porque ele está fazendo um atentado ao pudor, tanto faz. se ele está, se são dois homens ou duas mulheres ou sei lá o que, meu amigo. Ah, não dá. Esses deputados, eles, não é questão. Tecnicamente, isso está errado. Tecnicamente, isso está errado. Tem que chamar a atenção desses deputados. Não é possível. eu acho que eu não consigo entender que nível chegou o Senado. Que tenha santa paciência, pô. Isso é um erro técnico. Isso é um erro técnico. Não pode. Não é uma... Não pode atravessar assim, dessa maneira, a lei. Como é que pode? Como é que pode? Não dá. Não dá para entender. que você possa ter leis diferentes para cada estado, eu até entendo. Agora, você ter espaços dentro do mesmo local, você tem... Você entra num quarteirão, tem quarteirão aqui em São Paulo que tem oito igrejas. Não dá para se atravessar o quarteirão, porque a cada hora você está dentro de uma igreja. E aí, você vai levando um tapa na cabeça, porque a cada vez que você entra numa igreja, você homossexual pode levar um tapa na cabeça que não é homofobia. Você fala assim, eu fui agredido, mas a homofobia não é. Você só pode ser agredido e ser homofobia se você tiver da porta para fora da igreja, do jeito que eles fizeram. Gente, é tão inconcebível isso que eu nem... Eu comecei a falar assim, será que eu vou comentar isso ou não vou? Mas eu acabo comentando. Bem, é isso, gente. Passa para frente esse vídeo. As pessoas podem inventar subterfúgio para falar que não é assim, mas o jeito que eles fizeram leva a essa... No limite, leva a isso sim. No limite, leva a isso, porque eles anularam. Eles anularam a lei responsável pelo pudor. Eles anularam. O pudor gay é interpretado de uma outra maneira dentro da igreja. Foi isso que eles fizeram. Isso tecnicamente e não funciona. Não funciona não, está errado, é inconstitucional isso aí. Bem, gente, dá o like, não se esqueça de se inscrever no canal e passar para frente o vídeo. Tá bom? Olha, daqui a pouco eu volto.